Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de Língua Portuguesa. E agora, então, a gente vai dar continuidade ao estudo, então, dessa segunda geração da prosa, do Modernismo Brasileiro. A gente já viu como que funciona, a gente viu, por exemplo, que nós tivemos Raquel de Queiroz, nós tivemos José Lins do Rego como autores extremamente importantes. Mas, gente, tem um nome que realmente sempre é relacionado à sua importância dentro da literatura brasileira e não somente na segunda geração, é o Graciliano Ramos. Então, o nosso foco agora vai ser estudar o Graciliano. Bom, gente, Graciliano Ramos, então, nasceu no ano de 1892, em Alagoas. Ele fez estudos secundários em Maceió. Viveu pouco tempo na cidade do Rio de Janeiro, fixando-se depois no interior de Alagoas. No ano de 1936, ele foi preso, acusado de atividades subversivas, ficando 10 meses detido em várias prisões, sofrendo torturas. Tal acontecimento dá origem à obra Memórias do Cárcere. Gente, o Graciliano Ramos, então, autor alagoano aqui, representando, então, Alagoas dentro dessa segunda geração, ele é um cara, gente, que ele foi fazendo tentativas na vida dele. Sua família tinha costume de trabalhar com o comércio. Então, o que o Graciliano Ramos fez? Ele foi se aventurar no Rio de Janeiro. Porém, como sua família não tinha muito dinheiro, ele teve que retornar, então, lá para o interior de Alagoas. E, retornando, então, gente, ele acabou trabalhando junto com o seu pai no comércio que a família tinha. E, gente, outro fato bastante importante, então, é que o Graciliano Ramos, infelizmente, acabou sendo preso. E o que eles chamaram, né, gente, de atividades subversivas. Ele ficou dez meses preso, mas quem leu, né, Memórias de um Cárcere, que é o livro que dá, que ele usa, né, para escrever sobre o período que ele ficou preso, percebe que foram dez meses onde ele sofreu tudo que ele podia sofrer. Justamente por quê, gente? Ele foi, durante dez meses, torturado, então. Aí, gente, depois que ele acaba livre, ele se estabelece, então, no Rio de Janeiro, trabalhando como inspetor de ensino e vem a falecer no ano de 1953. Ou seja, gente, o Graciliano Ramos teve uma vida bastante breve. E a gente já pôde ver, então, o primeiro livro escrito por ele, que é Memórias de um Cárcere. Vamos ver, então, quais são as características e temas que nós temos na obra de Graciliano Ramos. Sua obra caracteriza-se fundamentalmente pelo rigor expressivo, utilizando-se de linguagem seca, precisa e frases curtas. O escritor passa somente aquilo que é essencial para o entendimento da história. Dessa forma, consegue dizer muito em poucas linhas, levando o leitor a uma profunda reflexão. Por meio da análise psicológica das personagens, Graciliano revela a situação social da época. Aos lados social e psicológico estão intimamente relacionados em sua obra. Então, gente, o Graciliano, ele vai ter uma obra bastante expressiva. E ele consegue trazer isso, gente, utilizando frases curtas. O que normalmente as pessoas falam, nossa, mas como que um autor consegue criar frases tão curtas? Porque ele coloca somente aquilo que ele considera essencial, então. Então, só o que é essencial é colocado por ele nos seus textos. E isso, gente, de ser somente o essencial, então, que traz essa grande expressividade na obra do Graciliano Ramos. Também, gente, ele pega, então, e ele vai fazer você refletir muito. Então, quem já leu um livro do Graciliano Ramos, sabe como a gente fica refletindo sobre N fatores. Principalmente, gente, por conta da análise psicológica que ele faz das personagens. Então, analisando essa psicologia das personagens, ele revela, por exemplo, a situação social da época. Então, a gente vê que a literatura do Graciliano é uma forma de denúncia social. Sim. Também, gente, nós temos os fatores sociais que afetam a subjetividade das personagens. E é a partir disso que temos o desenvolvimento dos enredos dos romances do autor. Podemos dizer que os romances de Graciliano são socio-introspectivos ou introspectivos sociais. Por isso, a preferência por narrativas em primeira pessoa. Neles, o meio e o ser humano estão completamente envolvidos. Bom, gente, aqui, então, nós percebemos que os fatores sociais, eles são bastante importantes. Então, a obra do Graciliano, ela vai focar na parte social e na parte psicológica também. Já que ele foca nessa parte psicológica, acaba sendo mais fácil para ele, então, produzir os livros todos com o narrador em primeira pessoa. Bom, justamente porque trazer essa parte psicológica, tendo o narrador em primeira pessoa, realmente acaba sendo super mais fácil. Além disso, gente, então, ele envolve isso, o ser humano, ao meio que ele vive. Para quem já estudou lá o naturalismo, lembra que isso é uma visão determinista, então. E agora, gente, nós vamos falar, então, dos dois principais romances do Graciliano Ramos, que é São Bernardo e Vidas Secas. Bom, gente, eu vou fazer um resumo bem geral, então, dessas histórias. São Bernardo, gente, recebe esse nome porque é o nome da fazenda em que ocorre a história. São Bernardo, então, é uma fazenda que Paulo Honório quer comprar. Porém, gente, o Paulo Honório, ele faz o quê? Ele acaba se tornando, ele é empregado dessa fazenda e ele se torna muito amigo, então, do dono dessa fazenda. E ele faz o quê com isso? Ele passa a dar conselhos financeiros para o dono da fazenda, para o seu chefe, então. Só que, na verdade, gente, ele dá péssimos conselhos financeiros. Mas ele faz isso de propósito. Por quê? Ele pensa, bom, se o dono dessa fazenda empobrecer, eu consigo comprar a fazenda. E é justamente, gente, o que acaba acontecendo, então. Paulo Honório acaba comprando a fazenda, então, chamada São Bernardo. Gente, de plano de fundo desse romance, nós temos, então, a reforma agrária, tá? Lembrando que o Graciliano Ramos foi outro autor que esteve intimamente ligado ao comunismo. Então, essas questões de reforma agrária são bem importantes dentro da obra dele. Então, gente, Paulo Honório vira dono, então, dessa fazenda. E ele, gente, acaba tentando ganhar as pessoas. E ele constrói uma escola dentro da fazenda chamada São Bernardo. E lá, gente, ele coloca o ex-dono para ser professor. Porém, ele acaba não aguentando ficar vivendo ali onde ele era dono e resolve ir embora. E nisso, gente, o Paulo Honório acaba se casando. E casando-se, então, ele acaba colocando a sua mulher para dar aulas, então, nessa tal escola. Só que nesse meio tempo, essa mulher acaba engravidando. E isso faz com que o Paulo Honório acabe meio que pirando. E, gente, o Paulo Honório começa, então, a ter suscetivas crises de ciúmes em relação à sua esposa. E com isso, gente, acaba, então, a história com uma tragédia. Onde, então, a sua esposa acaba se matando porque ela não aguenta mais viver nessa tortura. E a gente tem, então, a decadência dessa fazenda, né, São Bernardo, juntamente com a decadência, então, da vida do Paulo Honório. Então, aqui, a gente pode ver que o ambiente, ou seja, a decadência dessa fazenda, está relacionada totalmente, então, com a decadência do ser humano Paulo Honório. Então, a gente vê nesse romance São Bernardo, claramente, essa visão determinista. E daí, nós temos Vidas Secas, que é um romance que eu já citei anteriormente, que nós podemos ler de forma, né, alternados capítulos, exceto o primeiro e o último. Aqui, gente, nós temos a história de Fabiano, sim, a Vitória, a cachorrinha baleia, o filho mais velho e o filho mais novo. Aí, vocês vão me perguntar, tá, mas esses dois filhos não possuem nome? Não, gente. A cachorrinha tem nome, mas os dois filhos não possuem o nome. Justamente por quê, gente? Aqui, então, o Graciliano Ramos está mostrando como as pessoas têm valores deturpados. Ou seja, muitas pessoas valorizam muito mais um animal do que os próprios filhos. É a visão dele, tá, gente? Então, ele traz esse tipo de crítica. Fabiano, então, gente, e sua família estão fugindo da seca. E eles encontram uma casa abandonada e acabam ficando por ali. Aí, no meio tempo, né, enquanto eles estão lá vivendo, o dono da casa aparece. E ele aparece, gente, e ele fica revoltado, afinal, tinham invadido o seu espaço. E ele acaba, gente, contratando, então, o Fabiano para trabalhar nessa fazenda. Só que daí, gente, o que acaba acontecendo, então, é que o Fabiano é explorado pelo seu patrão. Então, explorado, gente, na questão de, por exemplo, ah, Fabiano, você precisa de coisa para comer? Beleza, você tem que comprar aqui do meu armazém, que era três vezes mais caro. Ah, Fabiano, eu vou te pagar isso daqui, tá bom? Fechou? Mas era um valor muito abaixo. Então, gente, basicamente, Vidas Secas vai narrar a vida do Fabiano e de sua família nessa fazenda. Aí, gente, o que acaba acontecendo? Ele acaba se envolvendo com a polícia, acaba preso. E um dos capítulos que, geralmente, mais mexem com as pessoas é quando a cachorra baleia acaba morrendo. Justamente, por que ela acaba morrendo? Acredita, Fabiano, que ela está com raiva. E, naquela época, a única forma era matando o cachorrinho. E ele mata ela. E esse capítulo, o Graciliano, ele traz o pensamento da cachorrinha. Então, a cachorrinha, ela fica, né? Ah, mas por que ele está fazendo isso comigo? Eu vou morder ele. Mas, ao mesmo tempo, ela fica, não, pera, ele gosta de mim. Se ele está fazendo isso por mim, é porque ele quer realmente o melhor. Então, eu vou aceitar morrer. Então, gente, é muito triste a descrição que o Graciliano traz, porque ele fala da baleia, que ela está imaginando o céu como um lugar cheio de preás para ela poder caçar. Então, a gente vê como ele valoriza essa questão do animalzinho. E, gente, a história termina com a família do Fabiano novamente fugindo da seca. Então, por isso que a gente chama de um romance cíclico. Por quê? Ele começa e termina exatamente da mesma forma. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima! Tchau!